Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio do Completando o Subway 100%. Agora o pessoal pediu para eu pegar a Alex e o Hot Rod, então vamos nessa. A gente tem que pegar 4 Power Jumpers, beleza, aquele do pulinho, rolar 40 vezes em uma corrida ou coletar 400 moedas em uma corrida. Vamos ver qual missão a gente consegue completar primeiro e vamos que vamos. Eu acho que eu vou fazer primeiro as moedas, o que vocês acham? Fica ligado. Apesar que esse meu touch aqui só me sacaneia? Opa! Aquele truque que eu farei para vocês de tentar se manter sempre em cima dos trens. Dois pula-pula. Pô, não acredito. Será que eu vou fazer o pula-pula primeiro? Pode ser que as moedas é rapidinho. É aquilo que eu falei, se o meu touch não me bugar, aí ó. Se o meu touch não me bugar, eu até faço, cara. Mas esse touch só me ferra, meu. Vamos lá. Opa, opa. Opa. Oinho maroto. Double coins. Ó. Já não achou de novo. Vamos lá, Alex. Com toda a calma. Tranquilidade. Vou mostrar para essa galera aí que a gente consegue, mesmo assim. Opa. Vai lá, touch. Não me decepciona. Não me decepciona. Vai dar, hein? Eu acho que vai dar, hein? Aê, moleque! Fizemos mais uma missão. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até a próxima missão! Qual personagem vocês vão querer que eu jogue aí na próxima missão do Subway Surfers? Manda aí que os mais votados vai ser os personagens que eu vou utilizar. Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho